Olá, meus amores, tudo bem? Olha que pergunta bacana que eu recebi de uma seguidora hoje aqui na página. Ela perguntou se existe um dia certo, um dia exato, específico, para ela fazer a limpeza do altar. Limpeza, aqui ela está se referindo à limpeza física, né? Tirar poeira, sujeiras, enfim. Olha que legal, uma pergunta tão simples, né? Mas que faz a gente ter uma série de reflexões aqui bem interessantes. Eu queria compartilhar com vocês a minha resposta e ver se vocês concordam comigo ou não. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, qual é a sua percepção sobre o assunto. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, clicar em gostei, aquilo tudo, né? Que a gente já está acostumado. E compartilhar com os amigos também, para que eles venham seguir o nosso canal. Então, é o seguinte. A pergunta foi se existe um dia certo, específico, para a limpeza do altar. Eu respondi o seguinte. Quantas pessoas eu já vi que têm altares maravilhosos, aquelas imagens lindas, taça de cristal, candelabro, de ouro, enfim. E quando a gente vai olhar, o altar está cheio de poeira, teia de aranha, aquela água que não troca há dias, semanas, aquela fruta passada com aqueles mosquitinhos, enfim. De que vale você manter um altar em casa, que é o seu elo consagrado, que é o seu portal de comunicação com a sua espiritualidade, com os bens, com tudo caro, com tudo lindo, maravilhoso, e você não manter ali a circulação da energia, não trazer uma energia bacana para ancorar ali naquele altar. Porque um altar é isso, né? Um lugar onde você vai direcionar suas preces, suas orações, seus pedidos, seus agradecimentos, né? E ali a energia precisa circular. E vamos frisar aqui uma coisa bem bacana, que a gente não vai esquecer nunca mais. Mas sujeira não combina com energia boa, com energia positiva. Sujeira atrai larvas extrais, atrai energia negativa, energia intrusa, né? Sujeira, cheiro ruim, tudo isso não é bacana, né? Não só no altar, mas dentro da nossa casa, do nosso corpo. Então, meu aconselhamento foi o seguinte, não existe um dia específico para você limpar o seu altar. E aí ela perguntou, ah, mas não tem uma lua, não tem o sol? Não tem nada disso. A limpeza física do ambiente, do altar, ela pode ser feita a qualquer momento. Até a limpeza é um ato de magia, é um ritual. Porque no momento que você está limpando, você está movimentando energia. No momento que você está limpando, você está transmutando alguma coisa. Você está se ligando ainda mais com o seu objeto sagrado, no caso ali, o seu altar. Então, não tem um período específico, um momento específico para isso. E é sempre bom, depois que você faz a limpeza ali do seu altar, você fazer uma prece, acende um incenso, né? Isso é muito bacana. Você vai trazer, você vai fazer com que a intimidade circule mais entre vocês. Porque não adianta a gente ter um altar ali e a gente não trocar energia. A gente não se aproximar das energias que estão ancoradas ali. A gente precisa conhecê-las e senti-las, porque às vezes elas falam com a gente. E se a gente não tem intimidade com essas energias que ali estão, a gente não vai saber ouvi-las. A gente não vai saber senti-las. A gente não vai saber manipular essas energias. Eu mesmo já visitei uma consulente certa vez, que o altar dela é maravilhoso, lindo, como eu já citei. E ali tinha uma água bem velhinha, frutas passadas que tinham aqueles mosquitinhos, né? Não pode, né? Se você tem flores, se a flor já está murchinha, se está velha, você precisa trocar. A água é um filtro energético muito poderoso, então você precisa trocar constantemente. Se você tem vinho, pão, alguma coisa que entra em degradação, né? Você precisa trocar constantemente. Se ficar velho, até moedas, gente, a gente precisa trocar se a gente tem lá no altar. Vocês sabiam? Porque moeda, ainda mais se for corrente, ela precisa estar em movimento. Significa dinheiro, fluxo financeiro. Então, se a gente tem moedas ali e a gente não usa aquelas moedas para comprar alguma coisa, pagar alguma coisa, substituir por moedas novas, a energia do dinheiro fica parada na nossa vida. Vocês sabiam disso? Então, meu conselho é, sempre mantenham seus altares limpos, cheirosos, cuidem deles como se fosse um pedaço de vocês, porque eu tenho certeza que ali mora uma energia muito positiva. Seja o altar de Santa Sara, de Exu, de Pumbagira, o que seja, ou até da sua santinha que você tem ali no canto da sua casa. Mas vale a pena você manter a energia sempre bacana ali naquele seu ambiente, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar lá na página do Tacho, no Facebook, ou deixar aqui nos comentários, que eu respondo para vocês. Um beijo grande, tchau! Tchau! Tchau!